Aí, a gente chega em casa, tá aqui franjando. Coisa de bebê, que vai ser guarda. Nossa, olha aqui. Isso tudo que nós vamos mandar. Ó. Agora nós vamos abrir. Vai mandar isso aqui também? Não sei, você... Eu também não sei. Sua mãe vai saber, viu? Minha mãe vai saber, né? Não, se puder, eu por mim pode mandar, eu só não sei se eles... Lá. Tem umas coisinhas ali pra bebê desse aqui. É? Que efeito aqui. Que bom, né, se... É, pra colocar a criança pra dormir. É, gente, é esse aqui que eu falei pra vocês, ó. Que ainda falta aqui. Falta aqui. Ó. Tá vendo? Falta aqui, também tem uma caixa. É, pra mim pode mandar. E ó, tô aqui fazendo unha com a Júlia. Dá uma cor que eu amo e que eu não pinto já faz tempo. Importante que a unha cresceu. E é isso. Obrigado.